Música Música Oi, tashimia, tashimia Tashimia Ahu ji, a roupa não tem? A roupa A roupa? Ok, o que você está fazendo? Por favor Não vai para não ir. Não vai para não ir. Tcha-suká, não vai. o carro está realizando o carro a gente pega o carro Deixa, pega o carro só que você levemente lá deixa, deixa porque vai? o carro vai lá não é antes a gente está aqui ver com que vai vir aqui tudo o carro está fazendo no ano de junho você não vai vir aqui no ano de junho e não vai vir aqui você não vai vir aqui isso vai vir aqui você 안 tirar esse carro A gente está fazendo isso aqui. Você não vai lá, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui está bárido, não? Aqui está o barato. Bárido não? Aqui está o barato. Do que? Do que? Tchau, Tchau, Tchau